Vou cair na balada, hein, Michele? Calcinha Tô começando bem, final de semana prometendo e eu aí Eu quero ser o convidado, eu quero a galera do lado Vou gastar os meus chocados, tudo em bebida Mulher maravilha, arroz e tequila, tanto eu aguento Eu sou cem por cento, sou absoluto, me chamo, tô tento Passei com você, eu acasalamento Põe a mão na cabecinha, não perca o juízo mais chique e doidinha Põe a mão na cinturinha, descendo e descendo e tapando a calcinha Põe a mão na cabecinha, não perca o juízo mais chique e doidinha Põe a mão na cinturinha, descendo e descendo e tapando Põe a mão na calcinha Bora, pituca na guitarra, isso é da cor do borró Bicho, tô começando bem, final de semana prometendo e eu aí Eu quero ser o convidado, eu quero a galera do lado Eu vou gastar os meus socados Tudo em bebida, mulher maravilha Arroz e tequila, o tanto eu aguento Eu sou cem por cento, sou absoluto Me chamo, tô tento Fazer com você uma casa, lamento Põe a mão na cabecinha Não perca o juízo, mas fique doidinha Põe a mão na cinturinha Descendo e descendo e tapando a calcinha Põe a mão na cabecinha Não perca o juízo, mas fique doidinha Põe a mão na cinturinha Descendo e descendo assim, ó E vai descendo e descendo e tapando a calcinha Descendo e descendo e tapando a calcinha Descendo e descendo com a mão na cinturinha Descendo e descendo e tapando a calcinha Bora, Caçomoteiro! Vai! Tu machina da terra! E vai! Tu machina da terra! E vai! Eu só externo! Eu só externo! Obrigado.